Onde que eu tava com a cabeça de querer me envolver Quase que eu largo do teu pra ficar só com você Mas não nasci pra essa vida, e cê fiz de que não tá vendo Casado eu tava preso, solterro eu tô vendo Eu to vivo vazio e vivo ó É filho da mídia O melhor do vari komunuz I mechanism Foi viranha por dia no meu barraco Eu to comendo Foi viranha por dia no meu barraco Eu to comendo É sim, é sim wat casal eu tava preso casal eu tava preso Eu sou terro, eu tô vivendo Uma piranha por dia no meu barraco eu tô comendo Uma piranha por dia no meu barraco eu tô comendo É assim, é assim É Vigida Média O melhor do marido O barraco eu tô comendo é assim, é assim Foi foda né meu mano Não sente que eu tava com a cabeça de querer me envolver, porra Mas ainda bem que eu caí na real a tempo, tá ligado? É assim Casado eu tava preso, solteiro Eu tô vivendo Casado eu tava preso, solteiro Eu tô vivendo Casado eu tava preso, solteiro Eu tô vivendo Uma piranha por dia no meu barraco eu tô comendo Uma piranha por dia no meu barraco eu tô comendo É assim, é assim Casado eu tava preso, solteiro Eu tô vivendo Uma piranha por dia no meu barraco eu tô comendo Uma piranha por dia no meu barraco eu tô comendo Uma piranha por dia no meu barraco eu tô comendo Uma piranha por dia no meu barraco eu tô comendo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.